Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários desse poder. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui, justamente, que, 11 de ontem, nós fizemos um discurso aqui na tribuna da Assembleia para parabenizar a cidade de Pedreiros pelos seus 102 anos de emancipação política. Uma cidade do Maranhense do século, João do Vale, uma cidade de povo ordeiro, uma cidade de povo trabalhador, de um povo acolhedor, onde todas as pessoas que vão visitar a cidade de Pedreiros têm um tratamento de excelência, um tratamento vivo. Mas, esses 102 anos de emancipação política, nós já fazemos história na cidade de Pedreiros, junto com o seu povo, trazendo progresso, trazendo desenvolvimento, trazendo aquilo que a população almeja na pessoa de um agente político, de um prefeito, de um deputado. Digo isso porque o ex-prefeito Raimundo Louro deixou sua marca trazendo qualidade de vida às pessoas de Pedreiros. Por exemplo, a Praça do Jardim, a Praça Melico Rego, trouxe o Centro de Ressocialização, que na época todo mundo era contra e hoje as pessoas de Pedreiros, que às vezes cometem um delito, estão ali na Casa de Ressocialização, possibilitando que tenha um acompanhamento familiar mais próspero. Trouxe a companhia independente para o município de Pedreiros, asfaltou várias ruas da cidade, pontes de concreto. Na época que era prefeito, no momento de inverno, todas as estradas vicinais eram todas empissarradas, com fácil acesso. Nunca tomou um carro quando ele foi prefeito na cidade de Pedreiros. Pedreiros, todas as pontes feitas, novas, foram feitas na sua gestão e sem falar de outras obras, do CETECMA, que foi trago para a cidade de Pedreiros. Como deputado, o deputado Raimundo Louro conseguiu que fosse aprovado o IFMA para a cidade de Pedreiros, tornou que a companhia independente para batalhão na cidade de Pedreiros e conseguiu muitos asfaltos, beneficiando toda a cidade de Pedreiros. Até esqueci, quando foi prefeito, duplicou, se hoje a entrada da cidade de Pedreiros é duplicada e tem uma perimetral que leva até o nome do seu pai, a Avenida Lourival, as Pereira. Foi, graças a Deus, eu, a Raimundo Louro. Então, como deputado, conseguiu inúmeras obras, assistência social, tratamentos médicos, como aquelas campanhas de glaucoma, pterígio e catarata para as pessoas que precisavam do tratamento óptico e conseguiu fazer um trabalho que até hoje, depois ele foi prefeito de 2000 a 2004, depois deputado, até hoje o povo usufrui. Já no nosso mandato, desde 2015, nós conseguimos vários quilômetros de asfalto, beneficiando toda a cidade de Pedreiros, como no Mutirão, no Matadouro, na Boiada, na Rua Raimundo Araújo, na Benio de Nina, no Parque Henrique, no Diogo, no Conjunto Primavera, no Conjunto Seringal, no povoado Sítio Novo, um asfalto lá colocado com o nosso recurso, na ordem de R$ 600 mil, com o meu e-fio e sarjeta. Conseguimos um restaurante popular para a cidade de Pedreiros. Conseguimos também trazer, através de nossa indicação, e um trabalho nosso, hoje, o hospital macro-regional, porque vocês, seus deputados, principalmente o presidente Arnaldo Melo, sabem que, quando foi colocado, através do recurso do BNDES, e aprovado esses macros regionais, em todo o estado do Maranhão, eram hospitais de 20 leitos. E, aquele recurso, depois, veio o parecer do BNDES, dizendo que o recurso do BNDES não poderia ser para os hospitais de 20 leitos, e sim, para os hospitais acima de 40 leitos. E aqui, deputado Arnaldo Melo, nós entramos com o projeto para que, realmente, fosse modificado, que o hospital de Pedreiros, que todo o povo de Pedreiros sabe que estava parado a obra, e não tinha ninguém trabalhando, justamente porque o recurso não poderia ser gasto, porque o hospital era de 20 leitos. E, através desse projeto que nós fizemos aqui, nós tornamos ele de 20 para 40 leitos, possibilitando, assim, a construção do hospital que, hoje, é realidade na cidade de Pedreiros. Isso é natural. Agora, apareceu muita gente dizer que fez isso, fez aquilo e tudo, mas nós temos que pegar dentro da base. Quantas e quantas vezes nós corremos atrás, tanto das estradas, como hoje está lá deteriorado as estradas, mas as EMAs, mas a gente busca o melhoramento, a gente busca a manutenção, e isso o deputado faz e consegue. Às vezes, quando o governador vai, ele leva uma regra de gente, mas o povo de Pedreiros tem conhecimento, tem sabedoria do nosso trabalho. agora mesmo, através de todas essas obras que nós conseguimos para o município... Acontece, senhor presidente. De todas as obras que nós conseguimos para o município de Pedreiros, a gente tira como base, tanto na área da saúde, como a massa viária de asfalto, que está lá implantada e dando qualidade de vida. Lógico, se precisa de manutenção. E, agora, no dia 27, nós entregamos 3 mil cestas básicas num momento de muita dificuldade. solicito que libere o tempo que for necessário para o deputado Vinícius Lourdes concluir, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência me honra, principalmente, sendo vice-líder do nosso bloco, o Hélito do Curso. E, na cidade de Pedreiros, nós entregamos essas cestas básicas, por entender, 3 mil cestas básicas, por entender esse momento pós-pandemia, esse momento que a população carente mais precisa, porque a falta de oportunidade no estado do Maranhão e na cidade de Pedreiros é muito grande. E, principalmente, depois, agora, dessa pandemia, que o comércio enfraqueceu, que as pessoas procurando o campo de trabalho não estavam conseguindo. E, aí, a fome aumenta. E nós fizemos essa entrega de cesta básica. Foram 3 mil cestas básicas. Quero aqui agradecer o ex-prefeito, ex-deputado Raimundo Louro, que esteve presente, organizando. Agradecer a Catiane Leita, vereadora de Pedreiros, o ex-prefeito Antônio França, o Douglas, que é conhecido ali como o Douglas dos Sem Terra, toda uma equipe, o Ronaldo Medicamentos, toda uma equipe que estava conosco, trabalhando, prestigiando, e atendendo ali aquela população, de forma voluntária, para que o alimento pudesse chegar nas mãos dos pedreirenses. A gente queria que pudéssemos atender toda a população, mas a gente fez um grande esforço, mesmo estando fora da base do governo, nós conseguimos as cestas básicas, onde eu quero também aqui agradecer o deputado federal Josmar Maranhãozinho, agradecer a deputada Estadual Detinha, que foram parceiros importantíssimos, e também até mesmo o próprio governo do estado do Maranhão, que nos ajudou com as cestas básicas e o pescado. Enfim, Pedreiras, uma cidade histórica, Pedreiras, uma cidade que precisa de oportunidade, mas Pedreiras, deputado Arnaldo, uma cidade rica, uma cidade de uma topografia muito boa, uma cidade de um solo abençoado, que tudo que se planta nasce, uma cidade que tem bastante água, principalmente pelo rio Mearim, e as fortes chuvas que vem dando lá, que você planta e nasce também por causa das chuvas, e uma Pedreiras que hoje tem gás natural. E o que a gente pede é que os recursos que venham para Pedreiras sejam gás com o povo. Hoje, Pedreiras, até hoje, a gente vê que peca na saúde, peca na infraestrutura, o povo sendo penalizado, que não paga o abono dos professores, agora uma taxa abusiva e absurda, colocada para os aposentados, para os funcionários públicos, que, diga-se de passagem, só é pago ou repassado através de mediante ordem judicial. Mas nós estamos lá para cobrar, para fiscalizar, para chamar a atenção do Ministério Público, do Judiciário, para que possa ser cumprido o que realmente o povo necessita. Então, a gente vem no discurso de parabenizar a nossa cidade, mas também olhar o panorama de descaso e o panorama de falta de atenção popular, que é isso que nós chamamos de atenção. Mas, enfim, Pedreiras, quero aqui parabenizar todo o seu povo, porque a cidade é constituída pelo seu povo, e quero também parabenizar essa cidade onde eu me nasci e me criei pelos seus 102 anos de emancipação política. Muito obrigado, Sr. Presidente, no curso. E V. Exª, por ter liberado o tempo. Isso corrobora ainda mais que a gente possa trazer a palavra do povo, a voz do povo, para a casa do povo. Muito obrigado. Obrigado.